Galera, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que dia 23 de abril tem Festival ADR no Rio de Janeiro Então se você ainda não comprou seu ingresso, vai no primeiro link da descrição e garanta já o seu E aí Saim Matei! Matei aí! Vai Oryon! Toirá mano, quem que tava tacando bolinha aí? Consegui acertar? Consegui acertar! Nossa! Eu consegui acertar Velho do céu Vai! Pegaram de novo mano Tá de sacanagem Vai, morri! Ah velho Isso é feio Adriano, não faz isso não Bora parente Como você foi pelo meio? Mas não, mas ainda não atira parente, ainda não atira Olha o Orion, olha o Orion Nossa que isso, pelo cantinho Ai vocês dois pelo cantinho Olha os dois vocês O Orion me seguiu aqui maldito Olha o Orion Olha o Orion Vai, vai, vai Sai vazado, sai vazado Desviando, zigue-zague Boa, boa, boa Eles fizeram a mesma foto Que você tava sozinho Cara, sabe porque que a gente tem que jogar? Porque quando morre um O... O outro ele da cobertura Sim, sim, eu sei Olha o Orion, na direita Olha o Erick O Erick O Erick, Erick chegando na bandeira Direita Não sou eu não, mentira Matei Boa Onde eles estão? Onde eles estão? Eu tô aqui Irineu, você não sabe nem eu Irineu né Bota a cara Bota a cara Bora, tão indo, tão indo galera Bota a cara Bota a cara Vamo Que coisa feia, Orion Ai velho, que isso mano Ele que tá aí de... De hack Caraca Eu já morri umas 90 e tantas vezes Mano, acho que das minhas 40 mortes Acho que... Ah, Erick Mano, esse vídeo aqui vai ter as 3 partes mano Meu Deus do céu mano Caraca, que esquiva que eu dei agora hein Mano, eu te juro que eu vi a botinha vindo e eu esquivei da bolinha Nossa Olha a Flux pela direita Olha a Flux pela esquerda Vai Erick, vai Erick Vai Flux Vai Flux Vai Flux Vai Flux Vai Flux Vai Flux Protege ela Orion Protege ela Orion Vai 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 Flux Meu Deus eu morri Agora joga bem alto, joga bem alto Mais alto, mais alto, mais alto Ah Protege ela Adriano Aguenta ai Flux Ah mano Tô indo Adriano, tô indo Tô indo Adriano, tô indo Uma vez Agora eu fiquei muito nervoso, sério Ai meu Deus Vai pegar, vai pegar, vai pegar Vai pegar, vai pegar Vai pegar Vai pegar Olha o Orion Mas eu matei os 3 sozinho bobão Olha o Orion no meio Olha o Orion no meio Olha o Orion no meio Nossa velho, essa eu vi mano É Nossa mano Essa levou a minha dignidade Onde eles estão? Onde eles estão? Eles estão ai ó, no meio Meio Opa Ta no meio Ta no meio Direito, direito Direito Aonde? Direito, parem Subi na escada Atrás, direito Vai Ah, peguei pra cego de novo Meu Deus do céu mano Eu te matei a frente Boa Mas eu morri ali pros 3 Fuzilamento Eric, eu to te vendo Matei Pelo menos levei os 2 Levei os 2 Levei os 2 Levei os 2 Moleque, cara Eu to jogando que nem um catiço mano Parei Mano Vai no aparente Tem que mitar Vei Calma ai Oi irmão, tudo bom? Pode falar muito ai antes da hora Oi, tudo bom? Ai Mas eu não Morria Meu Deus do céu Eu não coloquei esse mapa Esse mapa da agonia O segredo é tentar fazer o Orion me seguir Ah mano, que mentira Fica escondidinho ai Eu não tava escondidinho ai Eu não tava escondidinho Ai, ridículo Fica do ladinho ai Orion, vai ai Orion Na direita Outro lado, Orion Eu sei Ah Olha isso Olha o mundo pelo meio Olha o mundo pelo meio Vai, 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 vai Boa Ah, mentira Mano, ele acerta muito ai O cara me matou umas 50 vezes já Opa, mas já Ah, Flox, do outro lado Flox Sentiu o gosto da bandeira agora, mano Atrás, parente Ai Boa, boa, boa Avisei, parente Olha o mal ai Ai Não Ai, Triunque Não Ai, ai, velho Pelo meio ai Boa Ai, mano Ai, mano No meio o que? No meio o que? Já matou, já matou Vai, vai, vai Boa Tô jogando que nem um catiço Nossa, mano Olha isso Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tchau, Adriano Boa Ai, agora a gente matou Vai, Flox Vai, Flox Vai, vai Boa 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 Ai, nossa, velho Da onde vem isso? Olha o Eric na esquerda Ele sempre vem por esse lado Sempre vem por esse lado Esquerda ou direita? Esquerda Ai, meu Deus do céu Esse jogo tá muito tenso pra mim Tá Nossa, mano Que isso Massacre Eu tô te confiado Se alguém passou pela direita Também tô Vai, parede Vai, parede Sou eu Tô lá, perto da bandeira de vocês Sim, sim, sei Nossa, mano De novo, velho Não acerta muito bem de longe Não acerta muito bem de longe Até já Ó, pelo meio Ah, meu Deus Eu não queria encontrar com ninguém, na verdade Eu queria ir direto pra bandeira e voltar em paz Não, não Não Que agonia Nossa, matei os três, mano Nossa, matei os três, mano Ai Ah, ah, ah Ah, você se entregou aí, sabe? Ô, louco A intenção era... Não deu com os dois, mas não deu muito certo Vai, vai Ah, parei Caramba Esse fimzinho de jogo tá muito doido Mano Ah Como assim? Onde que botou a Phlox, velho? Ah Pronto Ah, não deu Nossa, 53 mortes das 53, acho que 50 da Phlox, mano É É das 44 Qua... 40 E duas Uma A Phlox tá... A Phlox tá... A Phlox tá com o Odd A Odd Onde que tão? Estão pelo meio Estão pelo meio Aí, cadê? Nossa, final de jogo não acaba, maluco Nossa, esse bagulho não acaba não, velho Não, mano, vai ser dividido em três partidos que já E não der quatro, velho Meu Deus Não Ou é um vídeo de uma hora em meio Boa Ah, mentira Vai, 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 mata, mata, mata Tá lá, galera, mata Lá do direito, direito Tô invadindo, tô invadindo Ai Ai, não, morri Eu ia voltar pra matar agora Vai, pô, lá, Phlox Tô pelo meio Boa Vai, galera Tô cobertura Tô cobertura Vai Como é que ele não pegou? Vai Vai, Orion Vai Vai Matem, galera Vai, Phlox Segura ele Segura Ah, morri É, já era, o Orion pegou Vai Taca Vai 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 Nossa, a Phlox jogou muito Boa, 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 boa Ai Ai A gente vai acabar perdendo Vai acabar perdendo isso, mano Eu tô até vendo Mano, aflota os jogos Só isso que eu tenho pra dizer Ae Ae Parente Mano, acho que tá na hora de você voltar Eu sei que ele cara que só jogou no começo Acabou o jogo, hein? Acabou o hack Parente cansou Boa Ó, eles tão pelo meio Os dois Boa Tá nada Ó, Erick na direita Meu Deus Céu Vai, Erick Vai, Erick Tô chegando, Mala Tô chegando Tô chegando Tô chegando Boa É, não deu Eu vou voltar já Parente, volta Parente, volta Parente Ô, Parente Ô, Parente Segue, Parente Segue, segue Vamo por aqui Meu Deus do céu, mano Ai, já morri Pô Acertaram um tiro de sorte Pô, eu arrumado aqui Eu odeio mesmo Ô, louco O Orion tava lá atrás, tá? Eu acho que fui eu, cara É, sei lá Eu tava lá atrás Eu tava atacando Mas se fosse eu O Erick tá na nossa bandeira, galera Tá Tô, tô não Tô não Tô não Nossa Ah, mentira O Orion tá voltando Mas eu já matei Tranquilo, já matei ele Já matei Pode ficar tranquilo Boa Morreu? Não, não morreu Não morreu Ele tá passando Vem, galera Vem, 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 vem Não deixa Não deixa Protege o Orion Vai Eu tô aqui atrás Ai, matei o mais Eu tô atrás de você Tô te dando bolada pra andar, vai Vai Eu não consigo correr assim, homem Ai, meu Deus Ó, um na direita Ó, Erick na direita Atrás de você, Erick Atrás Nossa Pera de usar escudinho Pera Pera de usar escudinho Pera de usar escudinho Meu Deus do céu Opa Galera Eu matei o Erick ali no muro Ih, matou o Erick o quê? Acontei, acontei eles, galera Ele tá correndo aí, cara Vem, Erick Vem, Erick Vem, Erick Ah, meu Deus Atira Ah, eu morri, eu morri Cê tá sozinho, cê tá sozinho Boa, matei Boa Pô, o Orion jogou muito Vai Ô, mano, que eu tô com cê, Zé Vai Eu morri na hora Ah Meu Deus Meu Deus Ativou O inventário Que isso? É, inventário ridículo Matei o Erick Não dá pra ficar aí Bora, mano, bora, velho Nossa Mano, ele dá uma só e acerta Desliga esse hack Desliga esse hack Nossa, olha isso, mano Olha ele tudo no meio Olha os dois na direita Os dois na direita O lag tá diminuindo O lag tá diminuindo Só com lag, aparente Ah, nada Desculpa pra... Pô, não, eu caí a toa Vem meu vídeo então depois Nossa, olha isso Ele não morre, mano Ah Em cima dele Eu tava, eu tava em cima Não Nossa, esse eu olhei A bola vindo pra minha testa Meu Deus do céu Toma De novo Bora, gente Bora, 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 bora 2x2 Meu Deus 2x2 Só tem um parente mesmo Vai Vai Meu Deus do céu Caraca, velho Cuidado, cuidado, parente Cuidado, parente Ah, o parente Matei Vamo, 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 vamo Vamo Matei os dois Dá cobertura Vou dar cobertura agora, vai Só pega Ai, meu Deus Vai Já era O Adriano tá na porta O Adriano tá na porta Vai Pode ir Ó, nem saí Já levei uma bolada aqui Pega, pega Fui eu que voltei Eu vou correr de bandeira Pra te matar Vai, galera Vai, 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 vai É, perdeu Eu acertei a... Eu acertei a... É o GG É o GG É o GG É o GG Já era GG de já era Cai também, Adriano Ô, louco Morri Tô louco, parente Cadê os seus hacks Cê ligou aquela hora, mano? É, desligou Aqui caiu O Minecraft tanto que tá usando É, parente Meu irmão Meu irmão Caramba Aê Muito bom Esse jogo é muito bom Meu Deus Nossa É, amor Nossa É que vocês não viram Aquela ali Essa que eu peguei a bandeira Eu fui Matei os dois Ai quando nasceu o outro Eu já fiquei esperando De longe atirando E ai eu matei o mão Consegui voltar Nossa Foi você que matou o mão Pensei que tinha sido eu Eu joguei tanta balinha Não, fui eu Eu tava do outro lado ainda Eu tava Eu tava Eu tava Atrás da base Da onde a gente pega a bandeira Sambando de um lado pro outro Porque o mão ficou atirando em mim Ai eu fui Consegui matar ele e corri Nossa Foi épico isso ai hein GG Muito bom o jogo Então galera Foi épico Merece like em todos os vídeos Não é não mano? Merece sim Com certeza Nossa Quem quiser mais ai Já sabe Manda o mapa ai No link que o Wario mandou ai É no e-mail 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 É nóis